Apesar do grupo ter sido fundado em 88, os alentejantes tiros já existiam em tiros logo a seguir ao 25 de Abril e portanto foram 40 e muitos anos que estiveram à espera de uma sede, um espaço para reunir, andaram com muitas coletividades desta freguesia com a casa às costas durante anos e houve possibilidade, no mandato anterior, o doutor Carlos Carreiras decidiu ir bem e em boa hora que os alentejanos tiros iam ter o seu espaço. Foi um momento muito importante, quer para os alentejanos que vivem na freguesia de São Domingos de Reina, mas em particular para este grupo de gente que há muitos anos lutava por ter o seu espaço e preparar com maior dignidade as suas atividades e que viu satisfeita a sua legítima pretensão de ter uma sede. Foi um momento, há um ano atrás, de muita e grande emoção para todas estas famílias de tiros e de São Domingos de Reina e mais não fizemos que homenagear o canto alentejano e fazer permanecer com melhor qualidade e com melhores condições aqui em São Domingos de Reina o grupo coral Estrelas do Guadiana. As gentes que já se encontram no concelho, em particular na freguesia de São Domingos de Reina, há várias décadas. Exatamente, por isso é que eu comecei por dizer, eles estão muito antes de 88 e muito antes do 20 de Abril, eles chegaram a Cascais no final da década de 50, princípios dos anos 60 e estão há muitas, muitas décadas aqui e fizeram aqui toda a sua vida e aqui tiveram filhos e temos aqui também no grupo já a segunda e terceira geração e no fundo o que se pretende com estes espaços que a Câmara vai promovendo um pouco por todo o concelho é que as tradições se mantenham e que as pessoas que têm dado muito a este concelho e em particular à freguesia de São Domingos de Reina vejam a sua atividade associativa reconhecida e que possam prosperar com um espaço digno como é este espaço que nós hoje fizemos aqui a festa do primeiro aniversário. Subindo à paz, a estela de mim Cascais elevado às pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem